Fala, queridões! Tudo bem com vocês? Bora pra mais um vídeo? Lembrando que se você quiser me enviar um vídeo pra eu reagir, é só você enviar no e-mail rafabartoski.com e se você tiver um vídeo exclusivo, ele entra antes na fila de Ui, espera! Tá bom? Mas antes de tudo, eu quero falar com você que é novo no canal. É a sua primeira vez aqui? Se for prazer, eu sou o Rafa Bartoski. Seja super bem-vindo ao meu canal. Aproveita esse momento e se inscreve. E é claro, vai, deixa o seu like, porque eu sei que, queridão, queridona, já deixou o like bem no início. E aí, amigos, tudo bom com vocês? Tudo bem? Hoje eu vou fazer, assim, uma arte. Não vai ser um quadro, não vai ser uma camiseta, também não vai ser uma parede. Uau, que parede linda. E meu cabelo mesmo. Então, o que eu vou fazer no meu cabelo? É a mesma coisa que eu peço agora, mas com, assim, né, tem uma raiz aqui. Uma raiz? É que eles têm desde agosto. E pra mim, tá, meu cabelo tá enorme. Cinco meses. E na verdade, eu ia te cortar, mas não vou cortar, por enquanto. Esses dias eu tava lembrando que eu já tive cabelo muito grande. E é muito estranho, porque eu não gosto de cabelo grande, mas o meu cabelo era enorme. E agora ele, né, não gosto mais porque eu não deixo, mas ele quer fazer muito rápido. Entendi. Eu vou fazer o cabelo da minha irmã e a minha irmã vai fazer o meu cabelo. É assim que funciona aqui. Sempre fiz meu cabelo em casa. Uma troca de cabelo sempre, né? E aí eu faço dela. Pausa aqui. Bom, queridona, eu tô vendo aqui então que o seu cabelo tem uns três dedos de raiz. Seu cabelo está laranja, né? Eu acho que você deve ter colocado esse laranja, até porque as pontas estão rosas. Então, você quer mexer no seu cabelo? O que você vai fazer no seu cabelo? Conta pra mim. E é isso aí, eu vou descolorir a raiz dela também, que é que o cabelo cresce muito rápido. Você vai descolorir a raiz de quem? Seu ou da sua irmã? Vou mostrar. O que eu vou usar? A raiz sua, seu. Cadê? Eu tô com um problema. Eu vou fazer publi de graça? Não, eu vou... Não é publi, gente, porque eu vou falar. Divulgar. Eu vou usar uma água oxigenada de 30 volumes. Essa marca aqui não é boa, mas quando eu já comprei eu não sabia. Então, a gente vai ter que usar, porque eu gasto dinheiro, né? E vai fazer da bom. Então, eu vou até aqui, então vai continuar vendo. Eu vou usar um pote colorante. Qual que é? Da mesma marca. Eu não vou falar. Ah, não vai falar. Que não é boa. Ah, tá. Eu devia falar pra pessoa não comprar, né? Enfim, fica a seu critério. A BT7 Tons. E é isso aí, vamos começar. Já sabemos qual que é. Uma coisa que eu lembrei, que é bem importante, porque o cabelo não dá merda. Ah, sim. Eu, ultimamente, estou assistindo o Rafa. E aí, o Rafa Bartoski. Não esquece que se fala, espero que seja. Eu conheci ele por causa da Karen. Eu assisto a Karen aqui. Por causa da Karen. Faz muito tempo. Então, aí eu assisti um vídeo dela e ela falou dele. Daí ele reagiu ao vídeo dela. Daí eu conheci ele. Então, eu já pintava o meu cabelo, mas agora eu vou pintar certo. Agora você foi formada em Rafa Bartoski também. Então, a medida que eu vou fazer é 2 para 1. É 2 de água oxigenada para uma de 4 descolorante. Então... Vamos aqui. Olha, ela já sabe a misturinha. Mais uma que foi formada no Instituto Rafa Bartoski. Tchek! Espero que você não faça... Eu passar vergonha, né, queridona? Que você faça tudo certinho. A misturinha certinha. Ah, mas que legal que você veio por conta da Karen. Gostei. Beijo, Karen. Bom, vamos lá continuar vendo aqui. Que eu já estou torcendo para você. Alunas minhas têm total obrigação de acertar, hein? Bora lá. Alunas é brincadeira para a gente. É brincadeira. Esse negócio de alunas, de... É por conta dos vídeos, né? Vai que acham que eu estou... Enfim. Vamos fazer a mistura bem certinha para dar tudo certo. Ficar tudo bonito, não é mesmo? Bem certinha. Então, gente, para quem não sabe... Cadê sua irmã? É porque é a minha irmã que não quer aparecer, mas... Eu pego o meu rosto e coloco na cara dela. É basicamente isso aí. Mas não é novamente. Quando a gente tem que se parecia mais. Olha que desenho lindo. É um leão com flores na cabeça. E ela disse que vamos começar pela frente. Então vamos começar pela frente. Olha, eu tenho uma franjinha que está crescendo. Mas eu considero ela desse tamanho. Então eu não sei. Vou cortar ela um pouco. Mas agora eu vi sua irmã. Eu vi sua irmã. Ai, olha que chique. Meu cabelo colorido dela também é. Então... Esperamos que seja merda. A cor... É preto, não é? Deu uma salvada, né? Então, enquanto... Ai, mãe, eu peço que você é chata, parece? Fazendo uma cabelo. Eu vou te dar um vídeo. Que provavelmente são vídeos desse. Que é eu fazendo uma mandala numa parede. Eu não tenho vídeo desse leão que eu fiz. Mas tem no meu Instagram, se você quiser ver. Eu vou postar um vídeo da mandala. Artista. Mas é isso aí. Vamos ao que interessa. Artista, check. Fazer um creminho já, né? Porque, né? Poxa vida. Mas, queridona. Você não falou pra gente... Ai, Jesus, que medo. Meu pai, amor do céu. Tô torcendo aqui. Ai, gente. O que você quer? Eu tô gravando daí dá um medo, né? Porque, tipo, tudo que eu falei. Tudo que eu peguei durante a minha vida. Não vai ter valido de nada. Né? Todos os cursos. A faculdade. Rafa Bartosz. Você não falou o que você quer. Meu Deus, você tá meio doidinha. Tá vendo a palavra que essa menina que tá usando? Minha mãe que pegou um dia. Que a gente foi no médico. Porque tinha que fazer exame de sangue. Porque, né? A gente tem que fazer exame de rotina. Daí, ela foi lá e pediu pra médica. Uma roupinha pra gente pintar o cabelo. Meu Deus. E se você fica na dúvida. Se a liga é boa. Depende. Eu não acho. Eu prefiro as de plástico até. É porque minha mão é pequena. Eu gosto dessa também. Só que essa aí, ela gruda no cabelo. É um pouquinho ruim. Tem outra que é melhor. Mas de graça, né? Eu tenho um mapa também. Ele falou que, tipo assim... O cabelo... Assim, óbvio. O que você tá fazendo ali atrás, querido? O baixo, esquenta mais rápido. E parte da cabeça em si esquenta mais rápido. Então, eu tô descolorindo a raiz. E começar por trás também, já faz o cabelo. Isso é mais rápido. Então, começar pela frente já vai ser bom, né? Porque na frente é menos quente. Mas por que tá passando ali atrás, já, queridona? Eu tô com medo talvez, daí começa a falar demais. Eu não entendi, queridona 2. Tem a queridona 1, é a da câmera. Então, gente, deu tudo errado. O quê? Deu certo até hoje. Eu achei que você tava passando o olhinho. Por que que hoje vai dar errado? Eu tô perdido. Bom, pra começar, o descolorante provavelmente tava aberto. Então, ele oxidou, não funciona mais. Por quê? Você passou descolorante aí? Não funciona nada. Pra falar que aconteceu alguma coisa, na verdade, meu cabelo tá, tipo, levemente castanho. Meu cabelo é castanho, mas é castanho escuro, então você tem o mais clarinho. Mas não mudou nada. Você passou descolorante? Daí eu fui e comprei mais pó. Não tinha da marca da água oxigenada. Mas o que tá tendo, a gente vai fazer dar certo, né? Qual que é, queridona? Será que vai? Você não quer mostrar também esse? É muito bom fazer as misturas sabendo o que você tem que fazer. Porque antes eu fazia no olho, né? Daí vendo os vídeos do Rafa, eu aprendi as medidas. E mano, muito bom, sério. Fica a consistência belíssima. Belíssima, né? Pra ideia de comer, mas não pode. Pra mim, assim, tá perfeito. Então vai dar bom. Obrigada, Rafa, por todas as suas dicas. Mas eu acho que você colocou agora. Ela vai endurecendo aos poucos. É que quando a gente faz, na hora fica líquido. Passa uns minutinhos e ela começa a... Agora ela vai aplicar na raiz. E tem que esperar essa raiz abrir. Só que não parece ser doido ou não, queridona. Essa não mancha. Ó, abriu rápido agora, hein? É uma piranha. Então, passamos aqui. E, né, claramente tinha alguma coisa errada com o outro pó. Mas já tá bem bom. Já tô contando 30 minutos. Se precisar, eu deixo mais um pouco. Mas tá muito bom, então talvez eu não precise. Tá bom, tá na cor do seu cabelo, cara. Mas é isso, volta pra lá, quando a gente for pintar. Você vai pintar de que cor, querido? Não é mesmo? Suspense. Tandam! Foi assim que ficou a descoloração e, né, ficou muito boa. Ficou. A cor... É tipo a cor que tá no meu cabelo, que eu optei de amarelo antes. E é muito bom porque o meu cabelo descolera pro amarelo, então, né. Perfeito. A tinta que eu vou usar pro amarelo. Mais amaranja isso aí. É essa aqui, ó. Vou usar duas. Na verdade, essa aqui... Ah, isso vai passar amarelo! É a minha amiga que me deu. Daí eu usei um pote em meio e tem só um restinho. Então eu vou, né, usar. E a outra... Ah! Essa aqui é da mesma marca. Esse é o amarelo Lady Gaga, que eu chego. Mas essa aqui é mais clara e tem efeito neon. Achei muito chique. Mas pausa. Dá. Davidona, se você clareasse um pouco mais esse cabelo, esse amarelo ia ficar muito mais bonito. Porque amarelo com laranja dá uma mistura de amarelanja, entendeu? Mas como ele é bem forte, esse amarelo, e ele é neon, né? É capaz que fique uma cor legal. Mas se você descolorir isso de novo e abrir mais e com... Meu, você assistiu a Karen. Você viu o pó que ela usou. Devia ter usado um não tão caro, óbvio, né? Mas um não também tão baratinho, né, queridona? Pra poder abrir mais o cabelo. Mas enfim, cada um vai de acordo com o que pode, né? Tipo, eu não posso comprar um blonde, né? Não posso e não vou comprar um blonde, né? Mas eu queria. Mas também eu não vou comprar o... Você sabe, é tudo que eu tô falando. Mas bora continuar aqui. Aí, como eu vou pintar amarelo e aqui vermelho, pra parte vermelha... Você vai passar vermelho embaixo? Eu vou usar essa máscara aqui de hidratação. Só que ela pigmenta, então dá pra pintar o cabelo. E o cabelo, gente, é muito vermelho. E se você quiser seu cabelo vermelho, vermelho... Você tá fazendo propaganda da Salon Line do vídeo, né, queridona? Ó, gente, pausa aqui. Olha isso aqui. Gente, depois... Bora lá no Instagram da Salon Line fazer eles me notarem, vai? Pra eu mudar a cor de cabelo logo que tá desmotando. Essa aqui eu quero mudar já. Quero mudar já. Se bem que eu tenho que ficar esse mês agora de fevereiro com essa cor. Porque eu tô gravando a Procura de uma Estrela, né? Falando em a Procura de uma Estrela, a gente estreia. Final de fevereiro, estreia a Procura de uma Estrela. Vocês vão amar. Vai ter vídeo praticamente todos os dias para vocês, à noite. Vocês vão amar conhecer esse povo lindo. Que são estrelas prontas para brilhar. Aguardem. Rafa, Karaldene e Fubá se uniram. Juntos eles podem te ajudar. Eu vou ser a nova estrela. Bora continuar aqui. É muito vermelho. Nossa, eu amo. Bem vermelhão, hein? Quando eu tinha o meu cabelo vermelho... Vermelho, 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 vermelho. Eu precisei pintar meu cabelo várias vezes até encontrar isso aqui. Que foi o vermelho que eu queria. Pintei o meu cabelo. E não estraga o cabelo, né? Não agride. Assim, quando eu decidi que eu ia pintar de vermelho, eu descolori, pintei a tinta assim na capa, belíssima, mas eu descolori meu cabelo muito. Então, ficou laranja. Daí, né? Ficou laranja. Daí minha irmã... E que amarelo com vermelho, tá? Uma busca de hidratação que dizia que era vermelha. Mas aí ficou o quê? Rosa. Daí eu comprei a minha tinta depois. E aí ela ficou vermelha. Mas aí eu comprei isso aqui e ficou vermelho como... E ficou vermelho. Na verdade ficou cobre, né? Vamos começar a ver se ficou crescente agora. Bom, ansioso pra ver o que você... Olha que cor linda. Eu ainda quero passar no meu cabelo esse amarelo, gente. Esse amarelo, quando o meu cabelo tiver um pouquinho mais... Gente, parece que a gente tá apertando esse tubinho. Não para de sair tinta. Nossa, você mistura dois, né? Mas é muito lindo, né? Fala sério. Parece mostarda. Ou então, eu já quero. Porque eu acho que combina com o fundo preto. Você vê que eu nem sei se eu vou fazer raiz, tô assim. Nossa. Suca. Nossa, quase ganhou aqui, meu. Casguei. Se tivesse escolhido mais claro o botão de amarelo, ia ficar igual aquele da Lady Gaga. Vamos passar... O vermelho. Vamos lá. Vai ficar tipo um fogo, né? Bem fogosa. Tipo, a chama vindo de baixo, assim. Vermelho. E clareando em cima. Por que você não é que bafo virou elogio, né? Tipo, bafo... Quem? Você tá falando baixinho, queridona. Olha, bem vermelho. Olha esse sangue. Sangue de gristo. Tá tudo ótimo. Vamos começar. Meu, eu tô... Aonde você usou pra sua parede? Eu vou te chamar pra vir. Olha. Vai ficar um fogo. Vai ficar fogo, gente. Vai ficar bem fogo. Chamas. Eu ia falar inferno, mas não. Chamas. Então, gente. Nem fui eu que pintei meu cabelo, mas... Nossa. Ficou assim. Olha, e pegou bem o amarelo, né, gente? Enquanto eu espero o tempo, vou pintar o cabelo da minha irmã. E depois eu me arrumo e volto pra mostrar como ficou. A sua irmã vai aparecer, né? Que pena. Até mais. Mas pegou bem o amarelo, né? É isso? Tô. Tô. Tô assim preparada pra ver você. Gente, ela ficou com 14 anos. Bem e girl, ela ficou e girl. Girl. Bem e girl. Nossa, eu gostei. Gostei. Gente, não sei que dia que esse vídeo foi postado. E nem sei que dia você tá vendo, mas hoje é Natal. Daí. Natal. Tá tocando música por aí. Eu espero que não dê pra ouvir. Nossa, e assim ficou o meu cabelo. E eu amei, meu Deus do céu. Eu achei muito louco. Eu também amei, querido. Eu fico, meu Deus, olha a cor do meu cabelo. Porque pessoalmente tá muito mais amarelo do que a minha câmera mostra. Sério, assustadoramente amarelo e chamativo. Eu tô até com vergonha. Porque eu sou uma pessoa tímida. E aí... Sei, bico, boa. Se um dia eu sair. Eu só saio de puné na rua. Totalmente, né? Não pode ser muito. Mas vou ficar com vergonha. Porque, né? Como não olhar pra isso aqui, gente? Tá muito amativo. Realmente, na câmera. Ah, mas tá linda, vai. Mas garanto que pessoalmente tá muito. Até aqui, ó. Dá pra perceber... Que tá muito. Enfim. Chega a parecer um amarelo esverdeado até, né? Eu tô apaixonada pelo meu cabelo. E às vezes eu falo pra mim mesma. Nossa, ano que vem eu chegar, eu vou cortar e vou ficar só com amarelo. Mas eu acho tão bonito meu cabelo assim. É bonito, mas tudo amarelo. Mas eu vou pintar os cabelos futuros que eu vou ter. Mas daí eu pinto. E eu quero isso aqui pra sempre. Ou toda ruiva, né? Mas é isso aí. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu amei. E se você quiser mudar o seu cabelo, esse é um sinal de que você pode mudar e vai ficar bom, entendeu? Vai na fé, querida. Ô, querido. Bora mudar, vai na fé. É isso aí, queridona. Não tem nada pra assistir. Dez. Se você gostou, deixa seu like. Comenta o que você achou do meu cabelo. E é isso. Um beijo pra você. Beijão pra você, queridona. Gente, eu amei esse cabelo dela. Sério. Por ela ter feito com aquele primeiro pó lá que não deu certo. Depois comprou um outro que não sabe a procedência nem a marca, né? Descoloriu pro laranja e ela conseguiu chegar no amarelo. Nossa! Pra chegar no amarelo tem que descolorir um pouquinho mais. E ela conseguiu neutralizar o laranja. Não neutralizar, né? Mas era pra ele ter ficado mais laranjado do que amarelo. E ficou amarelo. Gostei. Gostei. Como eu falei, eu quero passar o amarelo Lady Gaga, né? Na minha cabeça. Mas eu tô ainda querendo uma tinta da Salon Line. Mas eu quero que a Salon Line me note e me envie. Então, ajudem o Rafito. Bom, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, é claro. Eu sei que você, queridona, queridona, já clicaram em gostei. Se você não clicou, tá esperando o quê? Se você não se inscreveu, poxa, bora se inscrever, vai. Você não perde nada. Você deixa de perder as notificações. Você recebe a notificação quando eu envio, se você ativa o sininho, tá bom? Então, bora, como diz o Fubá, deixar de ser clandestino e se inscrever aqui no canal. Porque eu, Rafito, vou ficando por aqui. E vocês, é claro. Fiquem com Deus. Se inscreve no canal. Abraço pra todos e tchau!